Gente, o problema das pessoas não é solidão, ninguém tem problema de solidão, presta atenção. O problema das pessoas não é o abor, ninguém tem problema com o abor, você vai entender o que eu vou falar. Entendeu? Seu problema não é falta de dinheiro, ninguém tem o problema real da falta de dinheiro. Ah, meu problema é que eu tenho, sei lá, uma tristeza profunda de algo. Não, não é por cada... O problema é a falta de conexão com o nosso eu sagrado, presta atenção nisso. O teu problema e o meu é a falta de conexão com o nosso eu divino. Porque quando você está conectado ou conectada com o teu eu divino, com o teu eu sagrado, qualquer que seja o karma do lado de fora, causa impacto pequeno aqui dentro. Vou repetir. Quando você e eu estamos conectados com o nosso eu sagrado, qualquer karma aqui fora, por mais doloroso, causa um impacto pequeno aqui dentro. Ou pelo menos um impacto bem reduzido.